Vamos jogar desta forma, pois aqui nós fazemos o nível 2 do Teemo. Todo dano que nós pudermos segurar já tá ótimo, faz muita diferença. Ah, talvez valha a pena nós fazermos a nossa Corina. Meu alvo é a vitória e minha mira é excelente. Falou a xerife. Pornizão. Vou arriscar. Caramba, Jinx com Kenen. Estamos em um meta bem agressivo, por isso que a gente vai ter que segurar muita porrada. Ah, Divisor de Céus é uma boa carta aqui. Vamos mantê-la. Também ventos segurosos, dependendo do sério. Nossa, que mão pesada. Agora complicou. Porque a gente vai tomar muito dano nesse early game. Isso vai ser complicadíssimo. Complicadíssimo mesmo. Ah, outro tempo. Passamos aqui. Opa, a gente vai virar com muito dano no próximo turno. Bumbuíno 3-2. Tenso. Mais um Divisor. Vamos abrir com o Caitlyn. Tá, ele não jogou nada. Já é muito dano, né? Estou com uma pista quente. Isso é bem complicado. Achiu. Ele vai jogar a mordidinha flamejante. Essa é a parte triste da história. Tivemos um começo bem lento, né? Soldado. De repente, a gente vai ter que jogar com ventos segurosos. Mais um. Vamos tentar bater com mais dano aqui. Defesa, nós até temos. Só que tem muita coisa complicada. Já que o oponente pode blocar, pode fazer várias jogadas. O mais certo é ele aceitar o dano. Ok. Nem tem espaço mais no board. Ele pode burnar a nossa vida. Certo. Tranquilo. Passamos. Tomara que a gente acerte alguma bomba, mas é difícil. Tá na hora de tentarmos sobreviver. Eu acho que essa é a jogada agora. Tudo bem? Provavelmente esse é o caminho no momento. Eu acho que o oponente consegue dar dois de dano aqui. Tudo bem? Pelo menos não foi na nossa vida esse dois de dano. E agora ficamos dependentes das nossas compras. Batemos aqui. abrimos para o oponente dar muito dano. E é provável que a gente tenha que eliminar uma das tropas. Responder aqui nós respondemos. Eu sei o que o oponente está tentando fazer. Por mais que nós vamos ficar expostos, eu acho que é a melhor jogada. E segue o oponente fazendo um board brabíssimo. Tomara que ele não venha com o Jinx e não complica. Tá, mais ataque ainda. Passamos. Torcer para comprarmos algo interessante. Tenho quatro bombas de clarão lá. Tá, uma das tropas foi. Temos que jogar assim para mitigar o dano. É o que temos para hoje. Gostaria de ter jogado com o nosso comerciante? Gostaria. Sem problemas. Ou a gente tenta salvá-lo? Vamos tentar salvá-lo. É tropa em campo, né? Ainda duas bombas de clarão lá. Timo. Eu quero que ele gaste aqui. Sem problemas. Ele ainda pode ter Caitlyn lá, né? Caitlyn não. Jinx. Nós que podemos ter a nossa Caitlyn. Aliás, eu quero ela. Ah, dá para abrir me batendo. Tá ótimo. Vamos aqui. E agora é que é complicado. Ainda tem uma bomba de clarão lá. Vamos com outra rachinim. Aqui a gente dá uma carta extra para o oponente. Não acho que é o caminho. Colocamos um pouquinho de cogumelos lá. Passamos. A gente tem bloco. Então não vou colocar mais pressão ou dar cartas para ele. Nossa, será que a gente vira essa partida? Está muito complicado. Comerciante, congelamento, certo? Outra. Me preocupa muito a Jinx, mas... Fazemos assim. Ora, ora, ora. O que temos aqui? Só você e eu, fishbones. E eles? Então vocês dois vão fazer uma visitinha à delegacia. Não sei se ele conseguirá jogar em respostas daqui para fazer o nível 2 de Jinx. Ele conseguiu? Eu vou contar até... Acabou o tempo! Ah, complicado. Deixamos. Passamos. A gente vai ficar com 1 de vida? Top deck brabo do oponente, né? Top deck brabíssimo do oponente. Não podemos dar carta para ele. Passamos. 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 Eu achei que ele iria bater, mas ele não bateu. Quantas coisas tem lá? Nós batemos. Se ele tiver respostas com as duas spells, ele teve. Quero que essa Caitlyn conecte. Eu não fiz nada. Sou inocente. Eles crescem tão rápido. A gente poderia colocar mais armadilhas? Ah, não creio. Ah, não. Deu certinho. Três que faltava. Vídeo. O Elflaid. Caramba, é verdade. Somou com o anterior. Nice. Virada. Deck de Jinx com Orn e equipamentos. A gente precisa trazer essa versão atualizada. Bem legal. Nossa, a mão veio carregadíssima. Vamos procurar um pouco de drop mais leve. Infelizmente não tivemos. Mas tudo bem. Aqui, o early game vai ser bem tenso, porque a gente não teve unidades. Nossa Corina, mestra do crime, pode vir a ser interessante. Aqui é bacana a artesã aprimorada, para já fazer o tempo e dedicação. Dois de dano temos que aceitar. Infelizmente. Vamos ver o que a gente pega. Já é alguma coisa. Ele deve descer Jacks. Eu só não sei se nós... Jogaremos diferente, mas aqui já é um começo. Tentamos eliminar Jacks. Ele deve ter alguma defesa. Divisor de céu, certo? Sem problemas. As quebradiças resolve ali. Não sei se o oponente tem outra defesa, mas... Conseguimos tirar. Ótimo. Dentre jogar com a nossa Hashinim, ou o nosso comerciante Ogumelos, vamos dessa forma. Antes dele desenvolver Blocks, batemos. Seis de dano já é um dano considerável. Achei em grandona. Ainda bem que a gente bateu, a gente não conseguiria segurar o dano. Passamos. Nossa, templo afundado é uma boa carta aqui. Vamos jogar desta forma. Para comprarmos um pouco mais de recursos. Vamos fazer os Blocks também. Vamos fazer os Blocks também. Sem problemas. O oponente bateu aqui e eu sinto que ele terá como eliminar a nossa Hashinim. Mas blocamos de uma forma ou de outra. Penso que é válido. Colocamos cogumelos, já que depois nós vamos ter o templo afundado. Se o oponente quiser fazer briga de peixe no nosso comerciante, muito que bem. Faz parte. A gente vai comprar mais recursos. Só que a gente tem que pressionar na base de cogumelos. Briga de peixe, boa jogada. Mais cedo ou mais tarde, ele teria essa play. Pelo menos aqui a gente já jogou um pouquinho de cogumelos. Corina mais para frente é uma boa carta. Outro comerciante, ótimo. A Caitlyn. Caitlyn ainda não é uma condição. Jogamos aqui. Vamos ver como que o oponente fará. Provavelmente agora, nós esperamos para ver o que o oponente faz. Passamos. Ele pode ter alguma forma de eliminar esse comerciante. Passamos novamente. Olha, ele tinha spell. Porque se ele não jogou templo dedicação, quer dizer que ele tinha. Importante essa informação. Tá, por enquanto... Podemos jogar dessa forma. Em breve deverá vir Orne. Fazemos desta forma. Cinco de dano é aceitável. Delinquentes. O oponente deve conseguir eliminar aqui. Por isso nós vamos jogar com as nuvens de cogumelo. Vamos colocando nuvens de cogumelo com certeza. Ele deve abater aqui. Mas de novo. Colocamos ali o que a gente precisava. Pode ser um turno para Corina. Aqui quem está fazendo todo o serviço é o nosso templo afundado. Outro comerciante, no entanto. Ah, talvez valha a pena nós fazermos a nossa Corina. Meu alvo é a vitória e minha mira é excelente. Falou a xerife. Ornizão. Vou arriscar. Porque, olha, ele tem 35... 4 de dano. Ótimo. O oponente pode tentar zerar o ataque da nossa Caitlyn. Mas já é um bom dano. Três irmãs, certo. Congelou. Mais ou menos... A gente coloca um pouco mais de armadilha. Quanto que está a Fúria do Norte? Quatro humanas dá certo. Fazemos aqui Fúria do Norte. Essa jogada vai ser muito importante. Colocamos aqui. Ornizão. Ornizão deve estar fazendo o nível 2. E agora com uma mana, eu não sei se ele tem plays. Mas não teve plays. Ornizão faz o nível 2. Caramba. O templo afundado nesse deck está insano. Pois ele permite finalizarmos com Caitlyn. Mesmo que o oponente tenha blocks enormes. GG, partidaça. Estamos enfrentando um deck de Jinx com timo. Nossa, a gente precisava ter colocado a skin do nosso timo cabiçudo. Vamos segurar desta forma. Para já colocarmos nossos dois timos. Isso daqui é interessante, de certa forma. Só que a gente não tem tanto bloco, no entanto. Bom, vamos aqui, né? Não tem como começar desta forma. Não tem como ser ruim. Não sei se eles já pingam de dano. Mas a princípio eu gostaria. De deixar esse timo vivo. Para já colocarmos bastante cogumelos. O Durk comprar, dar cartas para o oponente aqui é horrível, né? Ele em breve pode ter algum spell ou outra. Dois Elixirs não são ruins. Gostaria que ele abrisse batendo. Tá ótimo. Pulamos. Vamos passar. Eu acho que ele vai tentar eliminar aqui. Mas, a gente tem uma resposta. Daria para deixarmos esse timo embora? Daria. Porque nós temos outro em mãos. E agora, ele não tem recurso. Pelo menos, a gente deixa o Zeke vivo para jogarmos o comerciante de cogumelos. Se ele tentar eliminar, nós temos elixir de ferro para proteção. O que já é ótimo. Colocamos sim cogumelos, o que não é muito. Mas, já ajuda. Sem sombra de dúvidas. Lá vem a eliminação. Fazemos a defesa. Por isso que a gente deixou passar aquela hora. Tá ótimo. Tá ótimo. Em breve, faremos o nível 2 de timo. O que já ajuda. Provavelmente, aqui, o oponente deve ter outro spell. Caitlyn foi uma boa compra. Gosto. Vamos jogar desta forma. Pois é que nós fazemos o nível 2 do timo. Todo dano que nós pudermos segurar já tá ótimo. Faz muita diferença. Companheira abatida. O único ruim... É que nós vamos ter que aceitar o que ele jogar agora. A gente não vai ter a Caitlyn. Se nós só pudermos abrir batendo, também não é ruim. 4-3, hein? Brabo. Máquinas quebradas e lágrimas jorradas. Só hoje. Provavelmente, aqui, nós vamos dar uma carta pra ele. Observe e aprenda. Pois nós otimizamos os ataques desta forma. Abrimos batendo. Temos blocos. Dobramos ali. Tá bom, 26. Dar cartas pro oponente evita o nível 2 de Jinx. Por isso que nós estamos fazendo isso. Ao passo que nós também guardamos um pouco de defesas pro nosso timo, né? Se ele eliminar o timo agora, já não tem tanto problema. Aqui nós fazemos blocos. Beleza. 3-2, deve conseguir eliminar o timo. 2. Aí é brabíssimo. 2 cogumelos lá. Aqui é uma boa, o tempo. Dá pra jogarmos assim. Será que nós deixamos isso daqui cair? Antes, vamos colocar cogumelos. Já um pouco mais, 43, tá bom? Se ele quiser comprar cartas com Jinx, a gente aceita. Boa! Defendemos mais uma vez. Isso é muito legal. Muita defesa. O oponente ainda pode ter mais burns. Fato. Mas colocar pressão nós estamos colocando. Gostaria de conectar aqui com esse timo. Porque aí, fica muita coisa lá. O oponente tá comprando carta, brabo. Não acertou nenhum cogumelo. E infelizmente... Jinx, próximo turno, ela faz o nível 2. O que vai ser horrível pra nós. 4 cogumelos. 4 cogumelos, beleza. Sinto que a gente pode jogar com o Caitlyn. É uma coisa a mais pro oponente se preocupar. Meu alvo é a vitória e minha mira é excelente. Poderia jogar com o templo afundado. Mas não tem problema. A gente tem que arriscar. Tudo bem. Em quem que vai? No timo? Certo. Isso daqui dá 1 de dano. O oponente só tem 1 carta. Timo, esse equipamento não é permitido. Sabe o que também não é permitido? Nós não acertarmos cogumelos no próximo turno. Isso que o oponente vai comprar mais cartas. Ao batermos com o Caitlyn, é insano. Pois nós já damos 4 de burn. Vamos lá, vamos lá. Boom. O oponente só precisa acertar 1 cogumelo. A policial Caitlyn versus a bandida Jim. Que será? Goku nos ajude. Acerte cogumelos. E foi muito bem acertado. 5 cogumelos. E ele ia comprar mais cartas também. GG. Well played. Parte da aça. Nossa senhora. Mais agros. Jim N. Aqui vai ser complicadíssimo. Gosto da ideia de segurar um pouco de pressão ou de defesa. Mas a gente precisa de tropas. Nossa. Vamos começar a jogar só no 3. Oh, temos um timo. Não é muito, mas é um trabalho honesto. Boa. Não é muito, mas é um trabalho honesto. Não que eu ache que nessa match a gente esteja bem posicionados. Eu nunca erro. Mas segurar a gente vai tentar segurar. Por que não? Temos outra defesa se necessário. Se o oponente sobe batendo aqui. Hum, que pena. Nós tomaremos 4 de dano. Assim, de leve. 4 de dano. Turno 2. Ah, complicado. Ele já sabe também que nós não temos unidades. E aqui a gente veio com 2 templos. E nessa match eu não sei se será tão útil. Mas Caitlyn com certeza é uma boa pedida. O oponente deve estar stunando aqui. O oponente deve estar stunando essa Caitlyn. Mas fazer o que? Defesa para as tropas nós temos. Eu acho que eu vou guardar o divisor de céus. O oponente aceita o dano. Não tem porque ele não aceitar. Passamos. Dependendo do que ele jogar. Ah, a Chininha ajuda. Aquele não bate. Não é trivial. O ataque. Dá para segurarmos muito do dano. Uma tropa deve bater todas. Todas as tropas eu não esperava. Acabou o recreio. É. Nós temos que fazer desta forma. Um escoteiro nunca teme. Jogamos com defesa em Caitlyn. Tá valendo. A Chininha seria uma boa peça. Mas o oponente no momento não tem mana. Isso aqui é muito forte, né? Mas ao mesmo passo nós estamos colocando vários cogumelos e bombas de clarão. Dá para passarmos. Podia acertar ali. Boa! Fazemos o nível 2 do nosso time. Batemos. Mais bombas de clarão ajudarão. Até rimou. Tá. Agora é a nossa dúvida cruel. Jogar com o templo afundado ou cogumelos? Se o oponente tiver para destruir, ele teve. Não vou jogar em torno disso. Pode levar nossa Caitlyn. Ele leva outro din na mão. Nossa, isso foi 3 de dano. Rapaz, 3 de dano. Mais, né? Insano. O Jin já deve estar fazendo o nível 2 também. Quando atacar... Vamos desta forma. A gente tem que segurar esse Jin de uma forma ou de outra. Virar um dano cavalar. Não sei se a gente sobrevive. Ah, não. Que ele teve isso. Ah, aqui acabou. Boa jogada que ele comprou certinho a última. GG. Porque aqui, ele só bater, levar o resto e o dano vem na vida. Boa partida. Ótima partida com certeza. Nossa. Essas duas manas certinhas para finalizar. Mas faz parte. Nossa. A Kishan com o Morganinha. Faz tempo que eu não enfrento essa combinação. 3 irmãos é uma ótima carta nessa match. Mas... Vamos correr atrás de um pouco mais de tropas. Timo 1, 1, 1. É insano. Eis que também temos uma boa carta com aço quebradiço. O Bakai. Talvez ele já coloque isso aqui. 3, 2. Se ele colocar, nós fazemos disparo místico. Olha que time ousado fazendo a subiu. Não fez nada. Dá para salvarmos mana. Se ele jogar a Kishan, eliminaremos instantaneamente. Pois ele é um monstro. Pulamos aqui. Passamos, sem problemas. Eu sinto que o opponent também vai passar. Caitlyn para o outro lado. É válida de ser jogada agora. E é muito bom porque em batalha, nós jogamos bem. Ou horas pelo congelamento, horas pelo Burn. Se ele só joga a Kishan, nós deixaremos. Ali é curioso. Batemos. De uma forma ou de outra, pode ser que seja atingido as bombas, né? Existe esse cenário. Uma só, infelizmente. Por enquanto fazemos aqui. Passamos. Eu vou deixar esse timo cair. Sem problemas nenhum. Temos outro na mão. Sem contar que... Nós temos a chance real de acertar outra bomba de clarão aqui. Então, está valendo. Dois cogumelos só. E uma bomba. É isso que eu estou falando. É isso que a gente precisa. E GG. Ué, o Plane fazendo action. Esse está sendo o counter perfeito contra decks agros. Bravíssimo. Bravíssimo. O Plane não fez nada. Saudações, vocadores. No vídeo de hoje, nós estamos trazendo o anti-agro perfeito. Nós sabemos que o meta está cheio de dynes. Decks com dynx. Que vão jogando várias unidades ao serem descartadas. E os decks de action e samiras assim por diante. Então, nós trazemos uma lista que ajudará muito facilmente vocês contornarem e vencerem esses decks. Seja pelas bombas de clarão da Caitlyn. Seja fazendo combates no qual vocês vão ganhar, já que nós temos formas de aumentar nossas defesas e ataque. Ou ainda congelar as tropas do oponente, tankando muito dano. E aí o nosso deck não ficará sem cartas na nossa mão. Não deixará isso acontecer, pois jogamos com o templo afundado e ainda o peixeiro picareta. Mesmo que o oponente compre uma carta, a dele é efêmera, a nossa não. Assim, ele vai ter que optar entre jogar a carta que ele acabou de comprar ou desenvolver o jogo que é o mais correto para ele. Muitas vezes a gente está na vantagem e certamente essa carta é monstruosa. E como que o nosso deck vai funcionar? Queremos ter no turno 1 o nosso time, já que sempre que ele golpeia, ele planta cogumelos. Lembrando que os cogumelos são armadilhas. Quando o oponente compra a carta, ele toma aquele dano acumulado pelo número de cogumelos que ele tirou. E no nível 2, aí fica uma máquina de guerra, pois sempre que o time conecta, ele dobra o número de cogumelos que o oponente possui em campo. Ainda queremos ter comerciante de cogumelos no campo e tentarmos deixar ele vivo no máximo que nós conseguirmos. Pois ele é 3-3 e sempre que nós jogarmos algum outro feitiço, ele vai estar gerando 3 cogumelos venenosos no deck do oponente para cada feitiço. E vejam, para defender a gente consegue aço quebradiço, ele tiro de ferro aumentando defesa, 3 irmãs com muita flexibilidade, conta como 2 spells, divisor de céus, não falta formas de protegermos isso daqui. A Caitlyn, conforme for jogando as armadilhas e ao golpear, gera as bombas de clarão, que por sua vez é uma armadilha que dá dano nas tropas do oponente. A gente quer fazer o nível 2, pois sempre que ela golpear, nós vamos além de plantar 4 bombas de clarão, vamos dar dano ao nexo inimigo, equivalente ao número de armadilhas que nós tivemos naquela rodada. Que nós não, que o oponente tirou naquela rodada. E vejam que aqui tem uma jogada muito insana que é um mini combo. Primeiro, temos informações privilegiadas que compram 2 cartas, tanto o nosso quanto o oponente. Assim, a gente garante que ele vai ter mais armadilhas sendo ativado para a Caitlyn dar um caminhão de dano. Ou se necessário ainda, jogamos com ela. Porina, a Mestra do Crime, 5 manas, 6 manas, 5, 5. Quando ela entra em campo, a gente tem 2 opções. Ou colocamos mais bombas de clarão, normalmente não é essa a opção. Ou nós vamos disparar todas as armadilhas nas 5 cartas do deck do topo do deck do oponente. Assim, a gente garante muita armadilha e finaliza com Caitlyn. Vamos levar ainda a Raxinim Grandona, é a última peça do deck. Já que quando ela entra em campo, gera 2 cogumelos venenosos, que planta 5 cogumelos por 1 de mana. Isso é muito forte. Se nós tivermos 1, um comerciante, são 8 cogumelos por magia. E se tivermos 2, rapaz, aí escalou demais. Um deck muito poderoso, que mostra que cogumelos está vindo numa vertente de segurar os agros. E ainda com muito controle e pressão de mid para late game. Com certeza, vale a pena vocês conferirem essa lista agora. Terminada a deck tech, muito obrigado pela presença. Eu sou o Oto, vocês estão no canal Oto Filho e Terra. Vou ficar por aqui e até a próxima. Falou! Falou!